Música É isso aí, até hoje eu vi o quarto bloco do programa Sol Alternativo A gente ouviu o CIS com Gilberto Gil cantando Eu Tenho Pena Logo após, Marcos Valle cantou pra gente os grilos e fechando o quarto bloco, o Fernando Abreu cantou Aquarela Música E aí, chegamos à parte mais interessante do programa Sol Alternativo Que é justamente o bloco das antigas E o bloco das antigas de hoje vai trazer o destaque especial para o grande Jorge Benjó O cara que sem burro explicativo e sem contraindicações fez de sua obra O seu maior retrato, né? O Jorge Benj se interessou pela música quando a Bolsa Nova ainda dominava o cenário artístico brasileiro e mundial Como a maioria dos adolescentes daqueles tempos A maioria dos adolescentes daquela época tinham como ídolo o João Gilberto Cuja voz coloquial despertava sua admiração Mas Jorge Benjó, conhecido mais, vamos dizer assim, familiarmente como Jorge Menezes Passou a infância ouvindo Luiz Gonzaga e Atarolfo Alves Em casa, seus pais falavam de um certo Nelson Gonçalves Que também fez parte das influências musicais do Jorge Benjó O Jorge Benjó explodiu com a música Mais Que Nada E logo em seguida ratificou seu talento com o grande sucesso que foi Chove e Chuva Produz canções que nada tinham a ver com a Bolsa Nova, nem com o samba tradicional Os puristas achavam que Jorge Benjó fazia uma música muito moderna para a época Então, ele pode até de repente ter causado aí essas controvérsias, vamos dizer assim Em relação à Bolsa Nova, que era a grande tendência daquela época, 1960, início de 1960 e por ali Então, vamos aí ouvir algumas músicas do grande Jorge Benjó A gente fez aqui uma seleção mais ou menos Dizendo o que é a mensagem do Jorge Benjó Vamos ouvir aí Um Babara Uma E logo após Mais Tinário Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre o Jorge Benjó E para ouvir mais músicas desse cara que realmente é muito massa Vamos lá Um Babara Uma Jorge Benjó Música